Essas codornas gigantes italianas, né? Que é a corzinha delas. Acabei de pegar cinco ovinhos. A gente tem sete fêmeas, né? Então, aí chegando. E estou intercalando. Cada dia eu boto dois machos. Aqui é o Rodrigo, que é aquele lá. Tem de um sangue diferente. E outro. Para poder melhorar. Esse aqui é macho também. Todos que estão com a marquinha no pé, né? Pulseirinha. Agora vamos lá para a área de recria para finalizar.